Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show, já quero deixar os créditos e quero também pedir a você que não é apoiador do Paulo Figueiredo Show, dar essa moralzinha pra ele. Pessoal, é um negocinho bem assim, eu sei que pra muita gente é pesado, mas tem pessoas que podem estar dando essa força aí pra esse jornalista que perdeu muita coisa ao decidir ser oposição, muitos entraram pro time de lá, muitos mesmo, entraram pro time de lá pra não perder aí o cachê. Vou julgar? Não vou julgar, muita gente tem família, né, então não posso julgar esses que fizeram isso, né, cada um sabe aí aonde aperta o seu calo, vamos lá ver o que ele tem a falar, vocês vão ficar horrorizado com esse vídeo, é, o negócio é complicado, é sinistro. Bom, pois bem, eu ainda vou falar sobre o Donald Trump e sobre as eleições americanas, mas antes eu quero receber aqui a doutora Carolina Siebra, porque esse é um caso que praticamente não saiu na imprensa brasileira, uma adolescente, acho que de 16 anos ou 15 anos, ela vai dizer aqui, 15 anos, que foi detida no dia 8 de janeiro, nas manifestações em Brasília, uma menina de 15 anos. No dia 9 de janeiro, às 5 e 15 da tarde, o Ministério Público Federal se manifestou pela soltura na menina, que ela devia ter liberdade assistida, com prestações de serviço à comunidade, e sem, absolutamente, sem nenhuma defesa, às 17h53, ou seja, 40 minutos depois, o juiz da vara da infância do Distrito Federal condenou e no dia 3 de 2023 o caso dela transitou em julgado. Há alguns dias, ela ia duas vezes por semana, para o CREAS, da cidade dela, e ela era atendida por uma assistente social que ficava falando de política para ela durante quatro horas. É quase um campo de reeducação juvenil. Na quinta-feira passada, a turma da Asfav e da doutora Carolina Sebra mandaram uma advogada para lá, para acompanhar e questionar o procedimento, e a assistente social falou que a menina foi detida por golpe de Estado e devia aprender sobre política para não fazer mais isso. Ontem, a família foi chamada lá e agora a menina, de fato, vai prestar serviço à comunidade. Para conversar sobre o assunto, eu vou trazer aqui a advogada da menina, a doutora Gabriela Sebra, ou do Gabriel Sebra, Carolina Sebra, estou com a sua querida amiga e colega, a doutora Gabriela, na cabeça, ela também sempre está nas minhas orações. Doutora Carolina, muito obrigado por ter vindo aqui, aceito o convite do Paulo Figueiredo do show, porque esse caso, ele praticamente não foi falado, é um caso absolutamente desconhecido. A gente tem uma jovem de 15 anos, menor de idade, num país onde os jovens que praticam furtos, roubos, tráfico de drogas, estão aí à solta fazendo o que querem, e a gente está tendo uma menina sofrendo lavagem cerebral do Estado com base em sentença de juízo. O que está acontecendo, doutora? Exatamente, Paulo. Quero agradecer o momento, a oportunidade de contar o caso dela, porque realmente é esclarecedor. Quando eu entrei no processo, eu fiquei chocada com tudo o que aconteceu. Fomos procurados para atendê-la, porque ela se sentiu incomodada com a forma que estava sendo conduzida essa liberdade assistida dela, né? Ela tinha que ir duas vezes por semana lá no CREAS e era atendida por uma assistente social e essa assistente social ficava às quatro horas falando mal do ex-presidente e falando bem do presidente atual. E aí, incomodada com aquela situação, porque ela rebatia algumas vezes e a assistente também ficava chateada com as respostas dela. Ela buscou a mãe, que nos procurou também, e eu assumi o caso dela desde semana passada. E aí, falamos com uma colega, que também é da Suave, e ela acompanhou a menina na quinta-feira. E se posicionando lá na frente da assistente social, primeiro, a assistente social disse que não tinha obrigação nenhuma de receber advogado. Queria até saber por que era que o advogado tinha ido, a advogada tinha ido, ao invés dos responsáveis legais da menina. E aí a advogada disse assim, não, olha, mas não tem problema, se você quiser eu faço um requerimento formal e a gente formaliza tudo o que está acontecendo aqui. Aí ela disse, não, não precisa, vamos conversar nós duas aqui. E nessa conversa, a advogada falou para ela que o papel dela não era esse, ela não estava ali para doutrinar ninguém. E ela disse essa resposta como você disse, essa menina foi presa por tentativa de golpe de Estado, um ato infracional, e ela tem que ser doutrinada para que ela não faça mais isso. Entendeu? Então, assim, depois que essa história veio à tona para a gente, que a advogada esteve lá e que eu entrei no processo para poder fazer, para ver o que a gente faria por ela, a família dela foi chamada ontem, segunda-feira, para que ela, de fato, agora preste um serviço à comunidade na biblioteca em frente à casa dela. Biblioteca de uma escola pública. Todavia, Paulo, o que me surpreendeu foi o fato, como você disse, o Ministério Público se manifestou às 5h15 do dia 9 de janeiro, 24 horas depois que ela foi detida, e o juiz da vara de infância e juventude aqui do DF deu a sentença às 17h53, 43 minutos. E isso é estranho, porque parece até que a vara não tem nada o que fazer. Ele estava só esperando essa manifestação do Ministério Público. É muito esquisito. Essa história é absolutamente... Eu fico até sem palavras. A gente já passou, nós já fizemos entrevistas juntos e já assisti vários detalhes sobre as inúmeras violações constitucionais, legais, os absurdos ao devido processo legal que aconteceram no 8 de janeiro no Brasil. Mas eu não canso de ser surpreendido com novos absurdos. Eu achei que a gente já tinha chegado a um ponto onde nada mais me deixasse nesse estado de perplexidade. Eu mesmo vale para a nossa audiência. Mas, neste momento, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como alguém pode, em sã consciência, defender um campo de reeducação política para uma jovem, independente do que ela pensa. Que ela estivesse defendendo um golpe de Estado. O que, meu Deus do céu, se a gente for agora cercear os jovens pelas besteiras que eles falam, em primeiro lugar, a gente não teria talvez Felipe Neto. Ele não teria nem existido como fenômeno, embora hoje ele já seja um homem velho, barbudo. Mas o jovem tem o direito de falar as bobagens dele. Agora, você pegar um jovem dentro de uma manifestação e mandar para um campo de reeducação política, política, isso é algo distópico, sem dúvida nenhuma, mas que é presente na China, por exemplo. Na China é exatamente isso que acontece com aqueles que resolvem, aqueles jovens que resolvem de alguma forma e contra o pensamento vigente. Doutora, essa jovem, qual a história dela familiar? Ela estava com os pais? O que ela estava fazendo na manifestação? Então, ela estava com a mãe dela na manifestação. Ela é uma jovem que, inclusive, tem alguns problemas de saúde, ela tem TDAH, e aí a mãe dela sempre estava ali com ela. Ela foi detida, a mãe dela também foi detida, a mãe dela foi levada ao presídio da Coméia, e ela ficou detida aqui no DF, até o outro dia, quando a irmã dela veio do estado delas para buscá-la. E aí foi quando ela passou por essa oitiva com o Ministério Público e assinou esse papel de compromisso. Essa remissão que o Ministério Público faz, Paulo, é como se fosse um acordo de não perseguição penal, que é esses que estão sendo impostos para as outras pessoas. Acontece que o processo dela não tem absolutamente nenhuma prova que essa menina cometeu esse ato. Além do mais, junto com ela foi detido outro menor também, esse menor daqui de Brasília, e ele também está hoje passando pelas mesmas condições dela, mas eu não tenho conhecimento do caso dele, não sei quem é, mas o caso dela foi exatamente esse, ela não teve esse direito à defesa técnica, que é prevista no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e não teve o direito de contestar, porque não teve nenhuma prova contra ela. E o Ministério Público Federal traz toda aquela retórica que a gente já conhece, da tentativa de golpe, dos atos antidemocráticos, e etc., e vários etc. Assim, por sorte, ela é uma menina que gosta de estudar, tem conhecimento, e ela consegue rebater minimamente ali a doutrinação da assistente social. Mas, mesmo assim, ela se sente incomodada por ter que passar quatro horas ou quando uma pessoa dizer, por exemplo, uma das frases que ela me mencionou, que eu achei fantástico, para não dizer o contrário, é, você sabia que o Bolsonaro não gosta de mulheres? É tipo, oi, minha filha, qual é o seu papel? O seu papel realmente é esse? Essa menina tem acesso ao computador, Carolina? Ela está sem acesso ao computador por conta dessas medidas que são impostas. Eles são... Está sem acesso ou está com acesso? Não, ela entra, ela consegue ver as coisas pelo computador. Então, vamos fazer o seguinte... Não, não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Assim que terminar o programa, você me dá o e-mail dela, que eu vou mandar para ela uma cortesia do fim da América e do mundo como conhecemos. Perfeito. Porque o meu objetivo é doutrinar essa assistente social através dessa menina. Sim. Ela vai ficar tão imbatível nos argumentos políticos dela que ela vai sair de lá, a assistente social vai sair com... O risco é a assistente social acabar tendo um AVC debatendo com a menina. Mas é um risco que eu estou disposto a correr. Então, eu vou dar uma cortesia. É um presente. O curso normalmente custa mais de mil reais. Eu vou mandar aqui para ela o que ela merece. Isso é um... E vai ficar imbatível. Pode dizer para ela que ela vai ficar imbatível. Agora, tem alguma medida que possa ser tomada ainda, doutora? Então, eu vou entrar com uma revisão desse processo. Afinal de contas, ela não teve direito à defesa técnica. Eu vou pedir uma revisão. Enquanto isso, a gente fica assistindo ela nesse trabalho que ela tem feito. A gente vai tentar, de todas as formas, reverter, porque não se trata de uma condenação por ser uma menor, né? Mas se trata de uma imposição que ela teria que passar seis meses. Poderia ser bem pior, Paulo, se a gente não tivesse chegado a tempo. Imagina, seis meses, duas vezes por semana, por quatro horas, você ter que ouvir a abobrinha. É bem difícil. Mas isso nem os presos do 8 de janeiro passaram. Exatamente. Eu quero chamar a atenção para isso, porque nem os efetivamente condenados, lá com todos os absurdos do 8 de janeiro, eles não tiveram que passar por essa reeducação, que é, repito, digna de um regime comunista chinês. O Mao Zedong fazia exatamente isso. Mandava, aliás, faz, o regime chinês do Xi Jinping faz isso ainda com as minorias, com os uguires, com os muçulmanos, etc. Manda para campo de reeducação. Então, vamos desfazer isso. Primeira medida para desfazer isso vai ser um detox com essa menina, com o fim da América. Ela vai gostar muito e eu já agradeço de antemão por ela. É, assim, mas é uma coisa, assim, algum veículo noticiou isso, Carolina? Porque eu não vi isso em lugar nenhum. Eu passo o tempo inteiro aqui com a minha equipe fazendo aqui um radar da mídia, brincando aqui com o nome de um programa que eu já tive, fazendo um radar da mídia, analisando, fazendo um compilado das notícias e eu não vi nada sobre isso em lugar nenhum. Por isso que eu falei. Exato, Paulo. Eu tenho que trazer isso aqui no programa. É até estranho essa situação, porque a gente que é da ASFAV, que estamos 24 horas mergulhados nisso, a gente também não tinha esse conhecimento. A gente não sabia o que estava acontecendo com ela. Para quem não sabe, aqui a audiência, a ASFAV é a Associação dos Familiares e Vítimas do Edir Janeiro, que acompanha todos os presos. Tem uma entrevista longa minha com a doutora Carolina e com o doutor Ezequiel, presencialmente, que fizemos aqui em Miami. Tem um trabalho longo deles. Eles estiveram com a gente na coletiva de imprensa que fizemos lá de fora do Capitólio. E nem eles tinham ciência desse caso. Ou seja, cada enxadada é uma minhoca. E assim, todo dia se der pronta com várias outras novidades e peculiaridades, que é como você disse, a gente acha que não vai mais ficar chocado, que não tem mais nada que aconteça. E temos, como a prisão do Moisés dos Anjos esses dias, que o processo foi suspenso por um pedido de vistas do André Mendoza, e mesmo assim, o Alexandre de Moraes transitou em julgado o processo e mandou prender. Entendeu? Então, assim... Um processo que estava sob pedido de vistas. E o André Mendoza fez o quê diante dessa situação? Só por curiosidade. Não, o processo está parado com esse pedido de vistas. Não, mas não. Ou está transitado em julgado ou está parado. É exatamente isso. Não sou especialista em direito. Mas é... Eu não fiz direito. Mesmo se fosse, você não ia entender. Mas, pelo que eu sei, o processo não pode estar transitado em julgado e, ao mesmo tempo, sob vistas, parado. Não se ele fizer parte do novo Código Penal Gourmet do Rio de Janeiro de Moraes. Ah, no Xandar que estão tudo é possível. Tudo é possível. Estou rindo mesmo. Doutora, muito obrigado aqui pela... Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada. Não sabe disso. Eu acho que o pessoal do Congresso não sabe disso. até os mais próximos. Eu nunca vi um discurso do senador Magno Malta, que é o cara mais... porque mais fala a respeito desse assunto, do senador Girão, porque eles não devem saber que essa história existe. Porque a imprensa ignorou, resolveu ignorar completamente esse assunto. E aí, para isso que serve Paulo Figueiredo o show. Para isso que serve Paulo Figueiredo o show. Bom, vamos... 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 Bom, pessoal. É isso aí, né? Eu... Estou chocado. Chocadíssimo. A que nível de demência chega uma pessoa, gente? A que nível de loucura chega uma pessoa? Você sabia abrir aspas aí para a mãe que ele não gosta de mulher? Mas na onde que está escrito? Onde que ele falou isso? Cara, é um assistente social. A pessoa tem estudo, gente, e conseguiu ser doutrinada, né? A pessoa tem estudo, teve um ensinamento e não consegue pensar com a sua mente, com o seu próprio cérebro. É... Cada dia que se passa, eu acredito mais que as pessoas, elas... 90% das pessoas não conseguem raciocinar por si, né? É incrível isso. É loucura, velho. É loucura. Como que pode uma... Gente, é um adolescente, vai ter que prestar serviço comunitário por estar em um local, por estar aqui na minha cidade. Três. Três. Quando eu lembro disso, pegaram uma... Três Uber. Um deles era um amigo meu de infância. Três adolescentes. Três adolescentes. Um deles era amigo meu de infância e deixou um filho. Por diversão, eles falaram. Por diversão. Executaram os três caras. me perguntam se algum deles vão passar por esse processo. Essa é a justiça brasileira? É sério isso, gente? É sério que a gente está passando por isso? Não consigo acreditar. rapaz estava trabalhando. Aí vem adolescente. Esses adolescentes são... Não, vem falar que eles precisam de psicólogo. Não, não, não vem falar isso pra mim, gente. Não, vem. Eles precisam de outra coisa. eles tinham que ser mandado pra um outro lugar, mas são apenas adolescentes. Eles vão fazer de novo. Então, a solução era mandar eles pra um lugar que eles não pudessem mais voltar pra um outro, outra cidade, outro país, uma uma ilha, vocês entenderam, uma ilha, sei lá, né? Que não tem cabimento um negócio desse. Três adolescentes fazer, pegar três motoristas, os três com família, com filho. Entende isso? Entendem isso? E eles não vão ter o mesmo processo que essa adolescente. Eles são protegidos esses caras são protegidos. E eles vão sair e vão continuar. Gente, vocês entendem que esses caras falaram que fez por diversão? O que vem na cabeça de vocês quando o cara fala que vem por diversão e guardaram ele pra depois soltar? Já, já, é rapidinho. Rapidinho estão aí de boa de novo. Alguém discorda de mim, por favor, me dê alguma solução aí pra onde esses caras devem ir. Porque se eles saírem, eles vão fazer de novo. E aí, infelizmente, a gente não sabe, mas lá no futuro vai ter alguém que vai cair na mão desses marginais aí, novamente. ninguém fizer nada, né? Se tem a tal as facção aí também que tá babando pra pegar esses moleque. Babando. E se os caras pegam também é vai fazer com eles uma viagem. Vai mandar eles viajarem pra um lugar que nunca mais eles vão poder fazer isso. Eu tô horrorizado com esse caso dessa menina aí. Fiquei horrorizado. É um absurdo. Nossa Deus aonde a gente chegou nesse mundo, gente. A Bíblia fala que aqui não tem paz. não tem, gente. Aqui é dor, né? Muita dor. Muita dor. Independente paz da vida, a gente passa por cada coisa assim. Eu lembro quando era mais novo e que era falado, ó, não se envolva com coisas erradas. Se você quer viver mais tempo, se você quer ter uma vida longa, não se envolva com coisa errada. Hoje não. Hoje você tem que torcer pra não achar na rua três adolescentes protegidos pelo Estado. Lá nos Estados Unidos e três adolescentes tentar fazer isso. Os caras lá andam na rua de boa, né? Então só dele saber que o fulano pode ter, ele já fala, opa, peraí, eu não quero ir, não vou arriscar, não vou dar essa bobeirada aí, eu vou tentar pegar o mais vulnerável possível, então o risco ali é que os caras têm, então vamos não vamos ir pra cima não, vamos ficar de boa, né, esses caras aí, então ele sempre vai pensar que o cara tem, porque lá pode, aqui esse cara aí, ó, que tá aqui, esse cara aqui, ó, ele quer tirar isso das pessoas, ó, esse cara aqui, não quer deixar as pessoas se defender, não sei como tem gente que eu vou encerrar o vídeo.